Oi Eu vou chorando e lamentando o nosso adiós Porque eu te quero e hoje sofrer meu coração Suave ao bailar, dulce ao besar, assim eras tu comigo Suave ao bailar, dulce ao besar, assim eras tu comigo Tambor, 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 tambor Sonido Hoje eu vou chorando e lamentando o nosso adiós Porque eu te quise e hoje sofrer meu coração Vuelve meu amor, vuelve meu amor, vuelve já comigo Tu sufrirás, eu sufriré, melhor vuelve comigo Vuelve meu amor, vuelve meu amor, vuelve já comigo Tu sufrirás, eu sufriré, melhor vuelve comigo Vuelve, vuelve, amor mío Vuelve meu amor, vile meu amor, vuelve meu amor, vuelve agora Legenda Adriana Zanotto